Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Sou Kélis Angela Mendes e estou aqui para apresentar mais um vídeo no canal. Gente, no vídeo de hoje eu trago mais um tutorial e desta vez, gente, eu vou estar ensinando vocês a criar uma conta no Google. Isso mesmo, você que quer abrir um Gmail, né? E você que quer abrir um canal no YouTube, é necessário você ter uma conta no Google, tá bom? Então, eu peço para você estar acompanhando esse vídeo até o final, que eu vou estar te ensinando passo a passo como você faz, tá bom? Gente, vocês estão vendo aqui o Chrome? Nós vamos estar acessando nele e agora aqui na ala de pesquisa eu coloco criar conta no Google. E aí eu venho e pesquiso, tá bom? Pronto, me aparece essa tela aqui, só que eu vou nessa opção onde está o Gzinho, o G aqui, ó, colorido. Olha, eu vou dar um zoom, olha aí, ó, onde está criar conta do Google, ajuda do Google, suporte, Google suporte, né? Esse lugar aí onde eu estou mostrando para vocês, você seleciona aí e aqui já vai aparecer essa tela. Olha, ó, criar uma conta do Google, aí etapa 1. Aí você clica em criar uma conta do Google, nesse que está aí em azul destacado. E aqui você vai preencher com seus dados, eu vou criar uma conta aqui, Fê, que eu vou preencher só para mostrar para vocês, tá bom? Já eu volto, você preenche nome, sobrenome, telefone, país, o que for pedindo aí, tá bom, gente? Olha aí, ó, pede senha, eu já coloquei a senha, estou aqui de volta, nós já é nessa opção aqui, gente, de próxima. Aí agora vai estar pedindo o seu telefone, eu vou colocar o meu telefone e vou estar retornando aqui com vocês, tá? Pronto, gente, após a gente colocar o telefone, ele vai mandar um código por mensagem, você digita esse código aqui e vai enviar. E agora vai aparecer essa tela aqui, gente, ó. Aí você vai vendo tudo aqui, alguns pulam, outros vai em sim, eu prefiro não pular, eu gosto de ver tudo e vou em sim. Concordo com tudo, aceito tudo, tá bom? Após ir em sim, vai aparecer privacidade e termos do Google. É importante vocês estarem lendo tudo, tá? Eu tô vindo aqui pra baixo pra vocês, tá vendo? Mas quando aparecer pra vocês, é importante vocês lerem tudo detalhadamente, selecionar o que você optar por ser melhor e vai nessa opção aqui, gente, de concordo, tá bom? Após concordar, gente, olha aqui, ó, a minha conta já tá criada. Olha aqui, ó, que é Lisângela Maria, só uma conta fake, só pra mim tá ensinando vocês mesmo, beleza? Aí, gente, se você quiser... Opa, meu celular tá descarregando, deixa eu filmar rapidinho aqui. Aí, gente, se vocês quiserem mudar a foto, tem como? A gente clica na letra e vai aqui, ó, fazer esse nome aí em inglês, essa primeira opçãozinha, e vai nela e selecionar uma foto de computador, você vai em arquivos, aqui, e aí vai aparecer a sua galeria, eu vou procurar aqui uma foto, procurar aqui rapidinho, tá bom? Pra vocês terem acompanhando rapidinho. Pronto, vou selecionar essa foto aqui, selecionei ela, e ela vai me aparecer aqui, ó, após carregar. Tá carregando, agora já carregou, e olha aqui, ó, se você selecionar uma foto menor, você pode diminuir aqui, e você pode aumentar, que esse é o tamanho máximo, o tamanho padrão, tá bom, gente? E pronto, você vem definir essa foto do perfil. E agora, gente, a sua conta já está criada, tá aqui com a fotinha, como vocês viram, e você já tem uma conta do Google, você já tem um Gmail, né? E se você quiser criar um canal no YouTube, você vai usar essa conta, tá bom? E aí, gente, é esse o nosso vídeo de hoje, esse tutorial ensinando você a fazer essa conta, é muito fácil, prática, né? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Preencha todo o formulário certinho, com tudo que vai lhe pedindo. E eu espero que vocês tenham gostado, gente, se vocês gostou, deixa o seu joinha pra mim, se você é novo, se inscreva no canal, ative o sininho, me siga lá no Instagram, e comente aí o que vocês acharam, tá bom? Até o próximo vídeo no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho